Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, o grande pintor espanhol, e com Stravinsky, o grande músico russo. Aí eles estavam no vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os textos estavam sem documentos, aí foram presos. Aí Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso, você não prove. Picasso disse, me dê aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim, rapidamente. Aí o olhar disse, é Picasso mesmo, pode estar solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. disse, prove, ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas, notas da suíte petrústica, que é uma grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disse, era Stravinsky mesmo. Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Se então prove. Ele aí sentou a cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada. Aí disseram, pode soltar, é ele mesmo.